Se o cachorro tá caindo muito pelo, observe a época do ano. Os cachorros costumam fazer troca de pelo na primavera e no outono. Na primavera, pro pelo ficar um pouco mais fino pra se preparar pro verão. E no outono, o pelo fica um pouquinho mais grosso pra se preparar pro inverno. Então fique atento! Saiba que na primavera e no outono você vai ter mais pelos pela casa. Algumas raças soltam mais pelos que outras raças. Os cachorros de pelo longo quase não soltam pelos, enquanto os cachorros de pelo curto e os cachorros com subpelo soltam bastante pelo. De qualquer maneira, se o seu cachorro está tendo uma queda de pelos anormal, você precisa levar no veterinário porque esse pode ser um indicativo de várias doenças de pele. Siga a gente pra mais dicas!